O replay acompanha tudo e também acompanhou a coletiva de Nathson Ferinha se apresentando pelo segundo ano consecutivo aqui na Expocrato. Vamos conferir o oferecimento da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Perboni Brasil, se liga com Nathson Ferinha. Boa noite a expocrata. Meu segundo ano consecutivo, ano passado, a banda estava com roupagem diferente, ainda era teclado, tu estava também com a identidade visual de um garotão, você já está mais maduro esse ano, a banda tem outra roupagem, a bateria, praticamente uma banda completa. O que é que é esperado desse show de hoje, praticamente diferente do ano passado? Bom, meu irmão, vou dizer que estou muito feliz, mais um ano na Expocrato. Estou ansioso para subir no palco, para sentir a energia dessa galera maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser top demais. Como você falou, ano passado a gente estava com teclado ainda, mas esse ano a gente fez uma mudança, não só no musical também, como no estilo, mudou um pouquinho, mas vai ser massa, vai ser massa, tenho certeza. Marcos, você que é fã de pago, ano passado você vê, fizeram essa pergunta hoje, se você vai muito preocupado, vai ser a vontade, na verdade, né, cara? Que responsabilidade eu vou pegar, ele vai fazer o show primeiro, você depois do show dele. Que bancário, velho, tá doido. Oi, Cadê Luciana, clube do forró, prazer em estar aqui contigo. Pergunta simples e objetiva. Qual foi a sua maior experiência que você teve de 2023 para essa de 2024 agora, para estar mais maduro, cara? Ixi, caralho. Porque você inspira muitos jovens. Você hoje representa o cantor jovem que quer estar aqui. Verdade, cara. E você, hoje, é a cara, assim, tem um sucesso imenso que você está fazendo. Com certeza. Caralho, eu acho que tudo isso aí é Deus, cara. Deus colocou a mão na minha vida, Deus abençoou. Ano passado foi um ano muito mágico para mim, onde eu realizei muitos sonhos. E esse ano também está sendo a mesma coisa, cara. Graças a Deus, está sendo abençoado demais. E mais uma vez aqui no Espocrato, feliz demais com mais um ano. E se Deus quiser, vai ser lindo esse ano. Nada ou não. Como tem sido o Aniversário Diamantes, né? Que é a sua música de trabalho agora. Pois é, cara. Aniversário Diamantes, pra quem não sabe, foi uma música que eu gravei com o Gustavo Mioto. O Vibezinha do Ferinho, foi um projeto gravado lá no Rio de Janeiro. Graças a Deus, tem o quê? Dez dias de lançada? Já tem mais de 2 milhões de visualizações, saindo muito bem aí nas plataformas de música. E pedir para a galera que está aí de casa ouvir ou assistir o clipe oficial lá no YouTube. Ou então, todas as plataformas de música, né? Bom, meu irmão, feliz demais, cara. Graças a Deus, né, Espocrato, essa festaça. E, como eu falei, estou muito ansioso para subir no palco, para fazer um lindo show para essa galera massa. Mais uma vez aí, se Deus quiser. Obrigada. Amém. E aí? Amém. Obrigado.